Summoned Champion Eita caraca Nossa, eu não sabia que tinha que enfrentar o... O campeão, véi Sam I Am Fala aí galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dawn of Defiance E vamos que vamos continuar as nossas aventuras Eu dei uma farmada rápida aqui galera, pra conseguir É... Fazer armamento novo Só que tá precisando de couro Eu não sei como fazer Mas, por exemplo, pra avançar um pouquinho agora galera A gente vai precisar fazer Que que é isso? Crafting Station Não temos Crafting Station? Será que temos? Queria craftar esses aqui galera É... Grinder e Leather Uma coisa Então vamos fazer ele Ah, tira o... Esse aqui é um Leather ou uma coisa né É Hunter Station Esse aqui vai precisar de Flex Pegar Flex Construir Leather Station galera Eu fiz esse capacete Mas não lembro da onde que eu consegui esse couro Porque precisa de couro pra fazer, né Eu acho que... Ué É Hunter Station? É a mesma coisa? Não, esse aqui ó Corda Mas corda faz como galera? Esse aqui eu não sei Como que faz corda Esse aqui precisa de corda também Crafting Station já temos Cook Game Meat And Provide Esse aqui já temos Porra Aí eu não sei galera Como que eu consigo Processar A comida O couro Quer dizer Como fazer carne Eu não sei galera É... Corda Carne Corda Eu acho que então Eu vou ter que avançar Na aventura hein mano Porque corda Aqui não tem corda Cara Leather strip É Só fica com esse capacete aí galera Eu vou ter que Desbloquear mais mesas e tal Ó Deixa a cozinha um pouquinho aqui Inventário cheio O problema Vocês estão vendo Até que peguei lobo Peguei coelho Peguei tudo galera Estava me preparando Para Para fazer uma coisa interessante Afinal No final Não deu para fazer nada Isso aí é o quadrado do O que é esse aqui? Negócio de É pedra Madeira Tem que ver também Tem que ver também O que a gente estava precisando Levar para Para a missão galera Ó Crafting Não É... Quests Caverna Já fomos Já fomos para a caverna Ah mano Não é tio louco não Esse aqui ó 400 Ambrosia Dust Osso Osso 200 As madeiras E 200 pedras Osso Tem um 50 Tem Tem exatamente 55 Precisa de madeira Tá Taca o tete aqui Taca esse capacete Esse aqui Essas frutas aí O resto eu vou continuar fazendo E aí Vou ter que fazer mais flechas Beleza Vê quanto de madeira eu tenho aqui Tenho pedra aqui São 500 pedras Quantas pedras Mas irmão Por que que ele muda a quest Véio Vai pra essa mano 50 pedra Ah 50 200 pedras 200 madeiras Caraca Cara Tem pouca coisinha Deixa eu pegar a carne aqui Que ela aumenta a minha vida Minha estamina Cadê ela Cadê carne cozida Não Cadê carne cozida Véi Não peguei agora Carne cozida Roll Roll Não sei lá Termina de processar Os bichos Que eu tô com no inventário É Peguei de tudo Véi Que ele tá dizendo Que ele tá dizendo Cara Você acabei de cozinha Tá entendendo Mano Get cooked meat Aí Mano Vambora Vambora Preciso reorganizar As minhas coisas Falta ó Três aqui Pra Cortar E terminar Ah Tinha caído A carne Aquela hora E terminar As coisas Aqui Aí depois A gente vaza Pro portal Temos bastante osso Madeira E pedra Easy Pra pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tenho Alguma pedra E madeira Aqui Pedra Soft Nossa Pedra Quanto que eu tenho De pedra Aqui É isso que eu tenho De pedra Boar Rips Dá pra fazer O Negócio de Carne de porco Galera Resina Vou dropar Esse aqui Vou dropar Dropar Osso Não preciso mais Agora Mais um lobo E acabou Galera E preparativo Vai Tá quase finalizado Pronto Acabei de juntar Madeira Juntei Tudo que era Pedra Acho que estamos Duzentos E pouco A madeira Duzentos E pouco Dá pra Craftar Um Umas flechas Aqui Quem flecha Ploquinho Pega a carne Tá Onde que é O nosso objetivo Mesmo É Aqui no portal Né Pra cá Vambora Bora pro portal Galera É ali Eu quase me lasquei Com os soldados Me lasquei Na verdade Eles quase Se lascaram Comigo Acho que temos Que avançar Galera Pra desbloquear Mais mesas Mais coisas Onde que tá O altar Pra colocar as coisas Summon champion Eita caraca Nossa Eu não sabia Que tinha que enfrentar O campeão Véi Nossa senhora Seria Não mentir Ai Que que é isso Bebe cara Sai fora Sai fora Filho Ui Nossa senhora Ah não mano Minha vida Não voltou Cara Será que eu vou ter Que fazer tudo De novo Não é possível Vai vamos rezar Que ele esteja Ainda por aqui Vai daí O mentiroso Ah não mano Eu juro que Achei que ele Tinha morrido Galera Volta aí Seu desgraça Vou te humilhar Até Ai Que isso Será que Ele tá aqui Ainda Galera Volta aí De dia Porque a noite Ainda não Enxergar nada Tomara Que esteja Aqui ainda Olha Ele morreu Sangrando Ele morreu Sangrando Fragento Ah 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 Os três judiciais do mundo do mundo. Você foi escolhido por Keroth como um notável warrior. Talvez que seja valioso da nossa causa. Paz se tornou torrida e corrompida. Pozido por tempo. E não é capaz de governar o mundo do mundo. Você é o campeão que procuramos? Nós devemos defiar os deuses e usurp eles para restaurar o equilíbrio que antes era. Esses crossroads, long forgotten, têm a presença de Olympians e seus mais devoutes seguidores. Find cada um dos prédios de Olympianos e façam os trabalhos necessários para conseguir entrar. Uma vez dentro, defile o altar para guardar esta terra da sua influência. Se você sucede, você vai ganhar conhecimento necessário para me confrontar. Acabou a conversa, cara? Tá, peguei todas as quests com ele. Aqui a gente pode voltar para a nossa casa. Não quero. Agora já vamos, hein, galera. Atravessar o portão. Onde que a gente vai, será, hein? Esse negócio de poder marcar é tristinho, velho. Tá, vamos seguir as estradas, galera. Seguir as estradas e ver aqui o que vai rolar. Porque, ó, ele me deu uma missão de construir uma casa de tete, etc. A gente pode fazer, easy. Essa missão. Espera aí. Primeiro. Cadê o kit de reparo? Ô, meu Deus do céu. Vou flexar aqui. Queria reparar o... O machado. Pronto. Vamos começar a farmar e fazer a casa de tete. Pegar tudo de novo, né, galera. Olha esse aqui. Metal? Esse aqui deve ser metal. Que a gente faz com o machado. Com picareta. Certeza absoluta, galera. Ou será que é argila? Talvez seja argila também, hein. O que é essas montanhas aqui? Ô, mundo novo, hein, já. Olha lá tu. Ah, deixa comer a carne para subir o bagulho. Esse negócio aqui... Beleza. Pega tudo que é madeira. Eu chuto o que é argila. Aquele bagulho lá, galera. O que vocês acham? O que vocês chutam, hein? Chuta também que eu quero ver. Mas chuta agora, não é? Deixa o vídeo avançar e depois... Ah! Chutei, certo? Eu chuto a argila, velho. Ah... Então, galera. Agora que começou aquela parte era tudo tutorial, eu acho, hein. Acho que era tudo tutorial, mano. Temos que achar um terreno plano igual aquele lugar que a gente achou. Lugar bonito também para construir nossa base. Hum... Essas... Essas árvores são diferentes. Mas aqui não é um terreno plano, não. Eu não acho que seja a madeira que está faltando, hein. Cara, mas esse bagulho de deixar a base ir lá e vir para cá é... Meio triste, não é? Bom que peguei a maioria das coisas comigo. Copo, 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 copo. Parecia o barulho do Fortnite. Copo, 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 copo. Copo, 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 copo. Colet, ambrosia. Cristais. Ah, tem que terminar todas as missões agora. Tá, tem que achar uma caverna. Objetividade, galera. Objetividade. Terreno para a nossa base. Esse aqui deve ser metal. Aquele é argila, esse aqui é metal. É, tem cara de metal isso aqui. Objetividade. Galera, terreno, terreno Terreno, terreno Onde que a gente tá mais ou menos É que vão tentar me arraidar Alguma coisa, acho que não, né Olha lá, olha lá, o terreno nosso ali, ó Tem mais coisas, que que é aquilo Porcaria é essa, velho Ok, ô Quanto de vida que ele tem, será? Tô achando que é um mini-boss isso aqui Ai! Acerta uma vez Chama de burro Mas acerta duas vezes Aí tá abusando Mano, eu tô enfrentando já um mini-boss, velho Nossa senhora Minha vida Vai, vai pra onde? Ah, meu equipamento tá tudo quebrado, galera Tô querendo enfrentar o doido aí Espera que vai ficar com a vida baixa Se ficar, eu vou tomar mais uma garrafinha aqui De Fortnite Toma aí, filho Puc, 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 puc Já arrumei minha lança Vem pra cá, pra tu ver Ah, não, mano Essa, essa, essa pedra aí Ter ele guiada Não dá, não Corri Vou voltar pra onde, hein Nossa senhora Não, mano Eu fui enfrentar o gorilão, velho Você sabe por que eu sou cabeçudo assim, né, galera? Mas depois a vingança ser gostosa Quando o Miblinho dá Ficar o boladão do caramba E voltar lá a amassar eles E aí, cara Tu não falou que tinha um bicho lá Pra me matar, né, ô salafrário? Vamos lá Buscar no seu inventário Caraca, tá um barulho horrível aqui, velho Olha esse barulho aí, galera O que é isso aí, será? Desde que eu atravessei o portal de novo Tá sim, bolo O que é isso, velho? Será que quando eu pegar minhas coisas Ele... Ele vai parar? 60 metros Olha lá, ele, olha lá, ele, ó Camperzinho aí, ó Olha, atira a primeira pedra e me deixa ir embora Tchau, olha aí, cara Falou pra você, irmão Volta a dormir, vai Mas eu voltarei Eu voltarei Olha aí Caralho, cara Ô Vai tomar vergonha na cara, não? Vai, volta a ouvir da dele inteira Ô Aí eu acho que era pra puxar o escudo, manos Eu acho Ah, tá com a sua pedra longe, vai Tem um tempo não agora, cara Depois eu volto Vou fazer equipamento de metal Vou voltar a te amassar, ó Com o martelo, seu safado Vai pra lá Deixa eu fazer minha casa nova aqui Objetividade, galera Eu falei pra vocês Vocês não me escutam Era só fazer a casa, véi Vocês não me escutam, mano Ouça o que eu falo Objetividade Faça a casa primeiro Depois tu vai caçar inimigo Essas coisas aí Bora, objetividade, galera Cadê a casa? Não saiu ainda Saiu ainda Fazer a casa de novo, cara Mas não tô achando o lugar bom Eu não posso fazer ela longe da estrada Eu não tenho um lugar bom pra fazer Aqui, 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 ó Deixa eu ver o objetivo Quest da casa Build Mastery Track Build Touch Doorway Esse aqui ele pediu pra fazer A mesma missão que eu fiz lá no começo, galera Como assim, véi? Aquele lobo, lobo Ela tem que ser grande Porque tem muita coisa Pra colocar nela Flutuante também Porque é bom É tipo Valheim, galera Só que não é do viking Pronto O doorway Esse aqui é o doorway Faz o doorway Pra ele parar de encher o saco Aí, ó Fiz a missão aí Pronto Cadê a porta? É que eu fiz doorway Mas não tem a porta, véi Cadê? Cadê? Pronto Agora sim, galera Parede Casa grandona, hein Recursos temos aqui, manos Então vamos Vocês acreditam que o tete Tava fazendo falta, filho? O tete acabou Mas também eu fiz uma fortaleza Aqui, hein Fiz uma casa, não Fortaleza, filho Primeiro Primeiro colocar calma aqui Pra esse caso morrer, né Ahn Tocha Iluminação ruim Nossa, que ruim, véi É, é melhor dormir, véi É melhor dormir, galera Essa iluminação é horrorosa Cadê esse galo? Tem galo ou tem galinha? Beleza É, reconstruir tudo, né, galera? Mas a casa tá gigantesca Tá valendo a pena, hein Vamos lá Aprendemos mais alguma coisa? Acho que não Ó lá Daqui tu vem pra cá Daqui tu vem pra cá Ó, falta esse aqui Ride Solta tete Nossa, tete de novo, mano Não tô acreditando nisso Peraí pra vocês Meu inimigo número um É o tete Eu falei Aí daqui a pouco Vai virar o couro, mano Porque Tem que matar uns bichos, véi Senão não vai dar Saiu voando Saiu voando Vai pra onde? Perfeito, galera Estamos na segunda ilha Construindo uma base de novo Aí a continuação vai ficar no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que tem mais dois canais meus Um de simulação e um de sobrevivência Estão na descrição Muito obrigado pela presença Quero abraço Seja feliz Faz uma nova gigante E... Ah